Mas quando você rompeu essa bolha aí, foi com o Maluf? É, aí veio o Maluf, tem o Maluf, é uma sequência de entrevistas. É uma sequência? É, o Maluf, são várias entrevistas. Porque o Maluf, ele, prefeito de São Paulo, nomeado pelo Costa e Silva, enfim, prefeito imposto, não tinha eleição, e tinha lá os rumores de que o Maluf malufava. Malufava. E ele virou sinônimo de corrupto, o Maluf, até hoje. E, aliás, provou-se. O Malufava, é. Essa corrupção está provada e ele está lá com a tornozeleira assistindo o nosso programa. Um beijo para o Dr. Paulo. Morreu para você, para mim continua vivo. Essa história é verdade ou não que ele falou? Você já ouviu essa história? Ele é craque. Ele é craque nessas coisas de sair pela... Meu colega politéculo. Sabe disso, mandíbula? Parece que ele lembrava ou pedia para os assessores lembrar o nome de todo mundo, não é? Ele tinha uma memória absurda. É isso, é verdade. Chegar numa cidade do interior, ele sabe o nome da mulher do primeiro. É claro que ele não sabia, mas ele já sabia de planilha. Ele é engenheiro, politécnico. Exatamente. E ele, enfim, estava sempre com tudo preparado para responder. E aí, enfim, a gente começou a perseguir o Maluf, ganhar a simpatia dele. E o dia que eu tive a chance, eu peguei e fiz a pergunta que eu acho que o pessoal ainda não tinha feito. Na verdade... Não, mas essa pergunta ninguém faria naquela época. Ou você acha que faria? Não, mas é que é o seguinte, é bom dar um contexto. O Maluf já era um político muito importante, prefeito de São Paulo, mas ele queria ser presidente do Brasil. E ele queria concorrer com o Tancredo. Ele queria disputar uma eleição que não ia ser direta, mas ele tinha o apoio dos militares. Mas ele era o candidato, ele achava que ele deveria ser o candidato da ditadura. Ele tinha a simpatia dos caras, né? Tinha, ele era total bom. Ele foi nomeado prefeito pelo Costa Silva. Ele jogava pôquer com o Costa Silva, tinha também isso. Ele já estava sabendo. Ele já estava dentro do negócio. Só que aí, enfim, tinha uma ala que não queria que fosse ele. E era a ala do Antônio Carlos Magalhães, que é um cara muito poderoso também, né? Senador da Bahia, líder, que também era um partido que apoiava o governo militar e tal. E aí, no dia que ele dá a coletiva em Brasília, que seria a coletiva de lançamento da candidatura dele, mas o ACM dá uma declaração que o Maluf era corrupto. Ah, é? Eu não sabia desse contexto. No dia que ele ia fazer esse anúncio. E era aniversário dele também. E aí a gente está indo para a coletiva e temos a ideia de espírito de porco, de comprar um bolo, porque era aniversário. Paramos numa padaria ali do Eixão, aquele bolo nojento, azul, sabe aquele bolo puro açúcar? E a gente entra na coletiva e foi uma confusão. Os jornalistas em Brasília, e tinha jornalistas do Brasil inteiro, alguns não conheciam o Varela. E acharam que eu era simpatizante do Maluf, porque eu levei um bolo. É, puxa saco. O que é você? Sai daqui, você está atrapalhando. O Varela ainda não era um personagem conhecido. Ele não tinha a projeção nacional. Ele era muito conhecido em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. O Maluf provavelmente não conhecia. Conhecia. Ah, conhecia? Assim, o Maluf conhecia porque a gente vivia meio que perseguindo ele. Ah, tá. Mas ele nunca tinha falado com o Varela. Tá. Mas, enfim, ele talvez até não conhecesse, mas enfim. É, acho que não. Mas era do universo dele. Em São Paulo eu já fazia um barulho. Enfim, eu já tinha feito... Puta, eu já tinha saído na Folha de São Paulo. Sabe quem me entrevistou? Quem? O Rui Castro. Caramba. Ele está indo no Provoca agora. É. E ele lembrou disso, cara. Eu fiquei... Cara, o Rui Castro para mim é outro desses mestres, assim. E eu guardo este material porque, assim, a primeira vez que eu saí no jornal, o repórter... É o Rui Castro, caralho. E ele fala coisas muito legais do Varela, assim. Enfim. Compraram o bolo, né? Não, já era conhecido aqui, mas não era conhecido nacionalmente. Aí o bolo chega lá e... A equipe é você e o Meirelles. Eu, o Fernando e Flávio de Carvalho. Grande parceiro de grandes aventuras também. E aí, cara, eu puxo um parabéns. Os jornalistas ficam putos. Porque parabéns é um negócio assim. Se você puxa... Não tem como. Você não pode ficar fora. É. Parabéns. Vem todo mundo. Aí o Maluf ficou assim. Ele não sabia se ele gostava, se ele não gostava. Ô, como? E fica assim, os jornalistas, todo mundo sabe. Viva o Maluf! E aí faz assim. E aí surge a minha chance de falar. E ele me dá só um minuto. Ele fala isso? Um minuto. Exclusivo. Um minuto. Eu estava muito ocupado com aquele monte de troglodita em volta dele. E aí eu só fiz uma pergunta. Eu tinha levado umas 12 perguntas. Mas nessa época você já estava confiante ou era um estresse? Não, não, não. Já estava tranquilo? Não, eu já tinha tomado muita porrada, inclusive. Já tinha entrevistado muito político. Então você estava seguro. Não, o Maluf era a minha meta. Tá. E aí, bom, estava seguro, mas foi difícil, né? Sim. Quando ele tira essa chance, um minuto. Um minuto, aí eu fiquei ali, caralho. Você apagou as perguntas todas que tinha. Eu falei, qual que eu vou fazer? Então, aí, porra, só um minuto? Eu ainda, no vídeo a gente coloca tudo, inclusive. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Deputado, é verdade que o senhor é um ladrão? Ladrão ou corrupto, você pergunta? Dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é um ladrão. E quem diz é o Antônio Carlos. Ah, entendi. Ou seja, o Varela é um homem que se baseia na realidade. Você não tirou da sua cabeça. Não. E aí ele... Aí é o nosso primeiro grande choque. E ele fica... Ele não consegue responder e tal. E depois a gente se encontra outras vezes que eu fiz perguntas bem difíceis também.